E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Sabote Fute. Galera, eu tava muito ansioso por essa paródia, eu tava muito ansioso pra esse react do Fute Paródias, galera. Então, já chega sentando o dedo no like aí e se inscrevendo no canal, família. A gente vai reagir à paródia do Cristiano Ronaldo, de volta ao Monster Night. Paródia Stay, The Kid, Larry e Justin Bieber, família. É isso aí. E, galera, eu quero só ver, acho que essa paródia aí vai tá muito brava, porque o homem voltou, o homem está em casa, já tem data pra estreia. Se você não sabia, já vai ficar sabendo agora. É dia 11 do 9, em casa, no Old Trafford, contra o Newcastle, que, inclusive, é o único time que ele, jogando contra pelo Monster Night, marcou um hat-trick. E também foi o primeiro hat-trick da carreira do Cristiano Ronaldo. Então, cara, esse jogo aí vai ter história. Até a rainha da Inglaterra já reservou uma cadeira pra assistir o homem em campo, galera. Estamos só em emoção. Então, agora, a gente já vai aí reagir a essa paródia e vamos ver como é que ela ficou, galera. Bora lá, então, pro React. Ó, ó. Ah, sucesso. É só emoção pra aumentar isso aqui, galera. Cara, é a volta do rei, sem dúvida. É, e é, cara. Foi um chapéu do Monster Night. Tem até um áudio vazado do Cristiano Ronaldo falando que os dois estavam em guerra pra ele. Nossa, o gol que ele ganhou o Puskas. Nossa, estranhado, hein? Que isso? Cara, eu tô muito feliz, galera. É muito emocionante aí. Vamos conseguir ver mais anos de Cristiano Ronaldo com o Monster Night. Nossa, e o Monster Night tá com um time bom, galera. Não é o favorito a ganhar Champions, mas é um dos top 5 aí, de certeza. Nossa, mano. Muito emocionante. Ele vai pegar a 7, galera. Até quebrando a regra. Nossa, esse gol foi um dos gols. Mais um de foto que eu já vi na vida. Olha lá, perfeito, cara. Nossa. Não passava nem um fio de cabelo. Já pensou se ele ganhar essa Champions e é a melhor do mundo, galera? Meu Deus. Ah, a última dança, galera. The Last Day. Ah, cara. Fim da paródia. Essa paródia aí podia ser infinita, família. Porque tava muito braba. É a volta do rei aí. No reino, cara. Lá na Inglaterra que tem rei e rainha. É muito brabo. Então, se você gostou do react, galera, não esquece de deixar aquele likezinho. E também se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra ficar por dentro de todos os reacts e também de tudo que acontece aí no mundo do foot. Beleza, família? Então, tamo junto. Falou e até o próximo vídeo. See you! Tchau, 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 tchau Obrigado.